Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Você sabia que os valores nutricionais informados nos rótulos dos produtos alimentícios podem variar até 20%? Agora, de acordo com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, os fabricantes terão que incluir essa informação no rótulo. A larga margem de variação, porém, segue permitida. Os rótulos ainda são importantes para informar os componentes dos alimentos. O problema é que eles podem conter até 20% a mais ou 20% a menos do que indicam na embalagem. E até essa decisão da Justiça, o consumidor nem precisava ser informado disso. A dona Marilene, que tem diabetes e precisa confiar no que diz a embalagem para poder seguir a dieta, diz que o sentimento é um só. O risco pode ser pior para quem tem diabetes, hipertensão e colesterol alto. De acordo com essa prática da indústria, um pacote de macarrão instantâneo, que segundo o rótulo tem 65% de todo o sódio que um adulto precisa consumir em um dia, pode ter, na verdade, 80%. Imagina só, dos 100% de sódio que essa pessoa deveria comer, uma única massa já pode ter 80%. A nutricionista afirma que a margem de 20% na composição dos alimentos é muito alta. Segundo ela, em alguns países, essa variação é de apenas 1%. É bom a gente informar as pessoas que tem essa margem de 20%, mas seria interessante também a gente tentar baixar essa margem. 5% eu acho que é extremamente viável. A dica é apostar na alimentação natural. Trocar os produtos embalados pelos que devem ser descascados ainda é a melhor opção para garantir a saúde. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8% no trimestre encerrado em agosto. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínua, divulgados pelo IBGE, esse é o pior resultado da série histórica desde que foi iniciada em 2012 e atinge 12 milhões de pessoas. Já a renda do trabalhador foi de R$ 2,11 milhões até o mês passado. O resultado representa a queda de 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou ontem a primeira de 57 emendas ao projeto que regulamenta aplicativos de transporte como o Uber na capital. A apreciação das emendas continua na segunda-feira. Na sessão de ontem, clima tenso entre motoristas e táxi e de Uber. Logo na entrada da Câmara, placas orientavam. Taxistas para um lado e motoristas do Uber para o outro. Foram distribuídas 200 senhas, 100 para cada grupo. E agentes da Guarda Municipal acompanhavam de perto a movimentação no plenário. Mas taxistas entraram na área destinada ao Uber. Foi o início de uma confusão. O sindicato dos taxistas de Porto Alegre concorda com a regulamentação do serviço de transporte privado por aplicativo, desde que as empresas cumpram regras. Se regulamentar a quantidade, que é o que traz prejuízo para todos nós, e hoje é um número elevado ao qual pode quebrar um sistema e quebrar até eles mesmos. Então é responsabilidade da Câmara de Vereador aprovar um projeto com limitações de veículo. Apesar de ser a favor da regulamentação, a associação que representa motoristas da Uber diz que o projeto deveria ser mais debatido. E critica alguns pontos da proposta, como a cobrança de uma taxa de R$ 180,00 mensais pela EPTC e a identificação dos carros. A gente não concorda com a questão da placa vermelha, a gente também não concorda com a questão da desivagem dos carros e identificação dos veículos. O ideal seria uma flexibilização. Essa taxa tem que ser cobrada de acordo com o trabalho que o motorista vai exercer. Não de uma forma simplificada, bota um valor e cobra, porque isso aí acaba onerando os motoristas de forma diferente. Para o relator do projeto, o assunto vem sendo discutido há bastante tempo e a Câmara já pode chegar a uma decisão. É um momento que nós precisamos tomar uma decisão. Os vereadores têm essa responsabilidade de votar favorável ou não. O que não podemos mais é deixar que as coisas fiquem como estão na cidade, aonde tu tem motoristas de Uber sendo pegos pela EPTC e sofrendo as devidas multas e não estando regularizados. O projeto de lei de autoria do Executivo deve ser votado logo após o primeiro turno das eleições municipais. Em Porto Alegre, sexta-feira de sol com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura varia de 9 a 20 graus. No Vale dos Sinos, sol entre nuvens. Em Novo Hamburgo, máxima também de 20 graus. No litoral norte, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Máxima de 19 graus em Tramandaí. Vamos falar, sangue, né, doação. O Banco de Sangue de Erechim, na região norte do estado, reabriu esta semana após ser interditado em dezembro do ano passado por causa da contaminação de uma bolsa com vírus HIV. A unidade atende 32 municípios e a nova estrutura tem capacidade para fazer mais de 400 coletas por mês. Acompanhe na reportagem do jornal Bom Dia, parceiro da TVE na região. Após ficar fechado por cerca de nove meses, o Banco de Sangue de Erechim reabriu as portas nesta semana com um novo nome, Banco de Sangue do Alto Uruguai Gaúcho. A unidade, que estava interditada desde dezembro, quando uma bolsa de sangue contaminado com vírus HIV foi enviada para uma transfusão em um hospital da cidade, passou por uma série de adaptações no período que esteve com suas portas fechadas. Um investimento de cerca de 350 mil reais em equipamentos, mobiliários e capacitação da equipe de profissionais que atua nas coletas e análise do sangue. Com a nova estrutura, a unidade que atende 32 municípios da região norte terá capacidade para fazer até 480 coletas por mês. Sangue que irão para 14 hospitais e 82 leitos de toda a região norte do estado. Foram realizados e adequados todos os procedimentos operacionais e padrões, que são os procedimentos que são realizados na prática e que tem que estar devidamente descritos nos procedimentos, na parte de estrutura. E também foram realizados todas as medidas administrativas de gestão. Ou seja, todas as suas salas têm hoje um responsável técnico e há um fluxograma e um organograma de todos os procedimentos do trabalho. Segundo a administração, nesse primeiro mês, o foco será para a reposição de estoques de sangue no banco e também para atender hospitais da região. Por isso, as coletas de sangue estão sendo priorizadas. Seu Sérgio veio de Barão de Cotegipe, cidade a cerca de 15 quilômetros de Erechim. Uma atitude é para ajudar outras pessoas, né? Faz bem também para mim. Me sinto melhor, né? Eu queria conscientizar toda a população a vir e fazer essa doação. A gente não só doa sangue, a gente salva a vida. Em Santa Cruz do Sul, um curso gratuito de informática na Unisc qualifica deficientes visuais para o mercado de trabalho. As inscrições terminam em outubro. Acompanhe na reportagem da TV Cultura do Vale, parceira da TVE na região. Valdair é conectado às redes sociais e está sempre acompanhando o que acontece no mundo através da internet. Ele é um dos três alunos de um curso de informática para deficientes visuais promovido pela Universidade de Santa Cruz do Sul, em Monte Negro. O projeto é informática para pessoas com deficiência visual e ele funciona a partir de um software de leitor de tela, onde eles conseguem ler o foco do sistema operacional, o Windows que estiver utilizando ou o acesso à internet. A Janice já sabia mexer no computador, mas agora os conhecimentos estão muito mais aprofundados. Eu sabia um pouco. O teclado, eu sabia a posição do teclado. O curso é uma oportunidade de qualificação para buscar uma vaga no mercado de trabalho. As empresas ainda resistem em contratar deficientes visuais, talvez por não saberem que a adaptação deles é muito mais fácil do que possa parecer. Muitas vezes as pessoas se enganam, né? Acho que adequações para um deficiente visual é não ter uma escada, acho que o deficiente visual não pode subir escada, né? Isso eu me engano, né? Adaptações para um deficiente visual precisam de uma empresa para trabalhar. Hoje é simplesmente um leitor de tela, né? Para botar no computador, por exemplo, porque a gente tem leitores gratuitos, né? É o que nós usamos aqui na Unisc, né? O NVDA é totalmente grátis, não precisa pagar nada, né? O glaucoma tirou a visão do Valmir, mas fez aumentar a força de vontade de aprender, à espera de novas oportunidades de trabalho. Para voltar é muito complicado, né? Aí eu disse, não, eu vou voltar a estudar, né, doutor? Eu vou voltar a estudar para aprender, né? Eu digo até porque eu digo, eu digo, eu de braço e perna sou sã, né? Eu não quero ser um peso para a sociedade, né? Eu digo até porque trabalhar dignifica o homem, né? Dignifica o ser humano, né? E estamos na luta, né? Na região central, sexta-feira, com predomínio de sol e pouca variação de nuvens. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 10 e 22 graus. Em Santa Maria, tempo firme e pouca nebulosidade. A máxima também chega aos 22. Em Cachoeira do Sul, tempo parcialmente nublado. Mínima de 10 e máxima de 22 graus. Música Veja daqui a pouco, no último dia de debates realizados, pela TVE, candidatos à Prefeitura de Gravataí apresentaram as suas propostas. E em estandes, Estado define esquema de segurança para as eleições 2016. Mais um Recanto do Rio Grande está recebendo o sinal da TVE via cabo. Se você mora na região central, norte ou carbonífera, também pode ficar ligado na TV Educativa. Na NET, pelo Canal 21, em Erestim e Canal 3, em Santa Maria. Pela Tubarão, Canal 10, em Rio Bardo, Pantano Grande e Butiá. Para mais informações, acesse o site tve.com.br. O que faz um banco ser grande? Oferecer a mais segura tecnologia? Isso ajuda. Mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer crédito para a sua empresa ter mais resultados. O Banco do Sul tem a solução de crédito certa para cada empreendedor. Taxas competitivas, contratação fácil e pagamento facilitado. Conte com o Grande Banco, parceiro do seu negócio. Abra já sua conta. Banrisul, do Grande Banco do Sul. Na fronteira oeste, pouca nebulosidade à tarde. Em Uruguaiana, faz mínima de 12 e máxima de 23 graus. Em São Borja, tempo parcialmente nublado, máxima de 26. Em Alegrete, sol entre poucas nuvens, mínima de 11 e máxima de 23 graus. E às vésperas da escolha dos novos prefeitos e vereadores, a propaganda eleitoral fica mais restrita e as regras mais severas. Já não há mais horário político no rádio e na TV, encerrada à meia-noite desta quinta-feira. E para quem descumprir a lei, as sanções vão de multa à detenção, em caso de crime eleitoral. É só estar na rua que você já vira um alvo fácil. O objetivo? Conseguir o seu voto. Espalhados por toda a cidade, cabos eleitorais deixam as últimas horas da campanha muito mais intensas. Mas será que adianta? Ah, nem tanto. Com certeza ajuda, né? Debates, comícios e aparelhagem fixa de som não vão ser mais permitidos. No final deste dia, também não será mais permitida a reprodução de jornais impressos com propaganda eleitoral na internet. Essa é a única restrição para divulgação online. Mas as regras não acabam por aí. Às vésperas da votação, as restrições ficam ainda maiores. Panfletos, santinhos, passeatas e carros de som só serão permitidos até às 10 horas da noite do sábado, dia 1º. Já no domingo, dia da eleição, só serão aceitas manifestações individuais e silenciosas, com adesivos, broches e bandeiras. Quem não respeitar a lei vai ter que acertar as contas com o Ministério Público, responsável por fiscalizar a propaganda eleitoral. No país, a infração mais comum é a distribuição de santinhos, o que gera uma multa para um infrator. Mas nos casos de crime eleitoral, a justiça é ainda mais severa. O crime eleitoral pode incidir também a detenção da pessoa que cometeu esse delito e com isso também a perda dos direitos políticos e, eventualmente, até a inabilitação para a função pública. Quem for vítima de qualquer tipo de aliciamento no domingo deve acionar a Brigada Militar. A série de debates que a TVE promoveu com os maiores colegiados eleitorais da região metropolitana terminou na noite de ontem com os candidatos à Prefeitura de Gravataí. Os sete candidatos à Prefeitura de Gravataí participaram do programa. Anabel Lorenzi, da coligação Unidos por uma nova Gravataí, com quatro partidos, entre eles o PSB e o PSDB. Doutor Levi, da coligação Gravataí Melhor para se Viver, do PSD e PRTB. Marco Alba, da coligação A Mudança Já Começou, Gravataí Não Pode Parar, com 11 partidos, entre eles o PMDB e o PTB. Professor Walter, do PT, Rafael Link, do PSOL, Sadão Maquino, do PSTU e Daniel Bordinhon, da coligação A Esperança Está Presente, que envolve sete partidos, entre eles o PDT e o SD. Durante pouco mais de uma hora de debate, os candidatos puderam expor seus projetos, responder perguntas de temas específicos e também questionar seus concorrentes. Com certeza o momento importante desse processo todo que nós vivemos desde o dia 16 de agosto. Hoje, na verdade, a culminância de um processo todo de discussão, de diálogo com a comunidade. Eu espero que muitas pessoas tenham assistido. Eu espero que, de fato, as pessoas tenham observado as diferenças entre os candidatos. O debate, como a noite de hoje, mostra sete candidatos e algumas de suas propostas, porque, infelizmente, a gente não teve condições de mostrar todas as nossas propostas, todo o nosso plano de governo, traz à tona, para o eleitor, pensar, avaliar. Mas o principal é pensar em voto certo. É um debate que eu acho que colaborou muito com a comunidade. É importante do mesmo jeito e espero que a população tenha percebido que o modelo velho já está superado. Nós precisamos conversar de forma mais direta, mais objetiva, com a capacidade financeira incluída na proposta que se apresenta à população de um modo geral. A nossa cidade, que é a quarta economia do estado do Rio Grande do Sul, a cidade mais importante aqui, tem o maior polo metal mecânico do estado do Rio Grande do Sul, é uma cidade que pode oferecer muito mais para a população. E nós sabemos que, nesse exato momento, a população está muito receosa de dar o seu voto, de participar do processo eleitoral. Para nós, estar num debate como esse, dentro de uma lógica em que a gente defende a radicalização da democracia, é muito importante. Mas, para além disso, o debate, para nós, é um importante momento para a gente debater as nossas ideias, mostrar as nossas ideias e, principalmente, pontuar que a nossa luta não é uma luta que é apenas eleitoreira. Foi muito bom o debate. A gente conseguiu apresentar nossas propostas em relação à prioridade, à priorização do interesse dos trabalhadores. Inclusive, hoje a gente diz que construir um gravataí para os trabalhadores é exatamente trazer em pauta as questões das lutas. Nós entendemos que, com esse debate, hoje ficou muito claro para a população quais são os projetos, quais são as propostas, o que o atual governo está fazendo e o que nós, de oposição, pretendemos fazer em relação ao que está acontecendo na cidade. No próximo domingo, a Operação Avante também estará focada nos crimes eleitorais. O efetivo da operação, que conta com policiais da Brigada Militar e da Força Nacional, vai atuar principalmente nas zonas eleitorais de maior movimentação na capital gaúcha. No planejamento de Porto Alegre, os 250 policiais militares da Operação Avante, que hoje é a principal ação no estado de policiamento ostensivo, serão direcionados para os crimes eleitorais no domingo. Neste grupo também estão os policiais da Força Nacional de Segurança. O vídeo monitoramento será usado como apoio no trabalho. Os crimes comuns, com registro em flagrante, seguem o mesmo procedimento de rotina. Já para as questões eleitorais, a estratégia do comando de policiamento parte de informações do Tribunal Regional Eleitoral. Então daremos atenção aos locais em que os juízes eleitorais nos elencaram de ter maiores problemas e também naqueles de maior movimentação. Então nesses nós teremos uma atenção especial com o efetivo da Avante. Nos demais nós teremos o patrulhamento nas sessões e dando atenção a todos os crimes eleitorais. Assim como na capital, nas cidades do interior, os comandos definiram as ações de acordo com as características locais. Aqui em Porto Alegre, na sala de gestão da Secretaria de Segurança Pública, as informações e decisões serão centralizadas. Para esse próximo domingo, estarão reunidos aqui na sala de gestão do Departamento de Comando e Controle Integral da Secretaria de Segurança representantes da Justiça Eleitoral, da Polícia Federal, da Brigada Militar e da Polícia Civil. A ideia é integração. Integração e agilização à medida das dificuldades que forem ocorrendo. Entre os principais crimes eleitorais registrados em outros pleitos estão a aglomeração de pessoas identificadas com candidatos, a boca de urna e o transporte de eleitores. Entidades que representam os servidores da área da segurança pública promoveram um ato esta manhã em frente ao prédio do Tribunal de Justiça do Estado. A manifestação é um protesto contra o novo parcelamento de salários do Poder Executivo. Desde as seis da manhã, forças policiais realizam uma paralisação das atividades por 15 horas. A maior parte das categorias da Polícia Civil está atendendo apenas casos considerados graves. Os brigadianos prometem trabalhar apenas com veículos e equipamentos em plenas condições. A intenção do chamado Bloco da Segurança Pública também é fazer manifestações em frente aos prédios do Judiciário em todo o Estado. A operação padrão está programada até as 9 horas da noite. Na Serra Gaúcha, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, mínima de 9 e máxima de 19 graus. Em Passo Fundo, tempo firme e pouca nebulosidade. Máxima de 22 graus. Na região noroeste, sol com algumas nuvens. Em Ijuí, mínima de 10 e máxima de 24 graus. Veja a seguir. Seminário debate ações para enfrentar a violência contra a mulher. Amamentando, eu ajudo a construir um futuro e um planeta melhor. Para você e todos os bebês. Pois o leite da mamãe tem todos os nutrientes e água que você precisa até os seis meses e até os dois anos ou mais. Protege contra várias doenças. Está sempre quentinho e prontinho. Vai direto do meu peito para a sua barriguinha. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta. Sociedade Brasileira de Pediatria. Governo Federal. Um professor com mais de três décadas de dedicação ao esporte. A educação física, escolar, o alicerce de todo o esporte. Um árbitro de nível internacional. Eu tive a felicidade de ser convidado pela Federação Internacional de Voleibol para fazer parte da comissão onde se estudava as modificações da regra. Carlos Alberto Cimino, presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, está no FACES, sábado, oito e meia da noite. Na região da campanha, a tarde ensolarada. A temperatura aumenta ao longo do dia. Em Bajé, faz mínima de sete e máxima de 19 graus. Em Pelotas, tarde de céu claro, máxima de 19. No litoral sul, tempo nublado com poucas aberturas de sol. Em Rio Grande, a temperatura varia de 12 a 18 graus. Com quase 20 anos de estrada, o grupo Cuidado que Mancha desenvolveu várias peças de teatro para o público infantil em geral. Entre elas está Cuidado que Ronca, apresentação marcada predominantemente por canções de Ninar. Quem vai falar mais sobre essa peça é o apresentador lá da FM Cultura, o Messias Gonzalez. Boa tarde, Messias, contigo. O meu destaque de hoje é o espetáculo musical para bebês Cuidado que Ronca. Trata-se da transposição para o palco, do livro e do disco, que recebem o mesmo nome, de autoria da Raquel Grabowska e do Gustavo Finkler, lançados pela editora Projeto em 2014. Essa obra literária musical é composta de canções de Ninar para a primeira infância. O espetáculo também se destina ao mesmo público-alvo, crianças de 0 a 3 anos. O Cuidado que Mancha é um coletivo de artistas daqui da cidade que vem se dedicando já há 21 anos à produção cultural voltada ao público infantil, na área musical e também de rádio-teatro. Em 1998, eles lançaram A Mulher Gigante, o primeiro CD musical para crianças, produzido aqui no Rio Grande do Sul. Apesar desse longo histórico de produções artísticas para os pequenos, essa é a primeira vez que a trupe se dedica ao universo dos bebês. O Cuidado que Ronca abre essa nova possibilidade no trabalho do grupo. O espetáculo tem cerca de 30 minutos de duração, conta com os músicos Bárbara Borges, Cláudio Veiga e Suzana Vitti. Os três cantam e brincam com os temas da primeira infância. Com acessórios divertidos, eles transformam elementos cênicos em diversos objetos. Um simples pano vira um caminhão, uma gangorra ou um boneco. O público convidado a cantar juntos, suavemente, esse encontro propicia um momento de aconchego entre os pais e os filhos. O trabalho estreou na sala de música do Teatro São Pedro, o multipalco, no mês de agosto deste ano. E agora entra em cartaz na sede nova do grupo Espaço Cuidado que Mancha, que é um polo cultural criado há pouco, no início do ano. Um lugar que respeita a infância, onde as crianças podem simplesmente ser crianças, onde elas têm liberdade, atenção e espaço para apenas brincar. São realizadas diversas oficinas e atividades lúdicas lá. É uma oportunidade para o público conhecer também esse novo e belo espaço. O grupo está abrindo, então, a porta da sua casa para nos receber, receber o público, para cantar para os bebês, para os pais, para os avós, para a família toda, neste final de semana e no outro, dias primeiro, dois, oito e nove, sábados e domingos, às quatro da tarde. O Espaço Cuidado que Mancha fica na Vicente Lopes do Santos 250, bairro Menino Deus. O espetáculo é ao ar livre, em caso de chuva, vai ser realizado dentro da casa. Pega o teu filhote e vai lá conferir. A Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia 2016 foi lançada nesta quinta-feira no Palácio Piratini. O evento, que reúne jovens cientistas do ensino médio e da educação profissional técnica, estimula a iniciação científica e tecnológica no Estado. Este ano, a Mostra Tech, promovida pela Fundação Liberato Salzano, tem a participação de mais de 20 países, além de todos os estados da federação. Serão expostos 640 projetos desenvolvidos em 13 áreas do conhecimento. A feira ocorre entre os dias 25 e 28 de outubro, no Centro de Eventos da FENAC, em Novo Hamburgo. A Defensoria Pública do Estado promove nesta sexta-feira, no Auditório da Escola Superior da Magistratura, em Porto Alegre, o seminário Autonomia Econômica e Violência Doméstica. Nesta manhã, a norte-americana Lude Green, fundadora da ONG Second Chance, falou sobre a relação entre dependência financeira e violência doméstica. O objetivo do seminário é debater os mecanismos de combate à violência contra a mulher e elaborar soluções a partir de exemplos de outros países e de organizações que atuam na área. De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Brasil registrou, nos primeiros dez meses do ano passado, 63 mil denúncias de violência contra a mulher. Entre os relatos, 86% indicam que as agressões ocorreram em ambiente familiar. Para a especialista em violência doméstica Lude Green, uma das chaves para conter esses abusos é a independência financeira. E nós trabalhamos com associações de albergues de mulheres e também trabalhamos com companhias, corporações que nos dão de trabalhos para elas. A americana viveu o drama de ter um pai violento. A mãe de Lude morreu aos 49 anos e ela, que muitas vezes se sentia culpada, aos 18 saiu de casa. Há 15 anos, criou a ONG Second Chance, uma agência de empregos que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos uma lei que se chama Violence Against Women Act. A lei começou em 1994. Eu trabalhei também com a reautorização da Violence Against Women Act. Esta lei nos ajuda, ajuda as mulheres, não somente federalmente, mas cada estado de nós é muito diferente. Suas leis trocam, é muito parecido com o Brasil. No Brasil, a lei Maria da Penha, que completa 10 anos em 2016, não desacelerou o crescimento da violência doméstica. Há um aumento de ocorrências de violência, mas isso era esperado, porque com uma lei boa, até 2006 o Brasil não tinha uma boa legislação, a partir de 2006 passa a ser, pode-se pensar que aumenta a confiança das mulheres no sistema de justiça, no sistema de segurança pública, e que elas vão procurar mais. Por outro lado, as mulheres honram a lei, elas procuram a polícia, procuram a justiça, procuram apoio. De outro lado, o Estado tem oferecido muito poucos recursos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2013, a taxa de homicídios de mulheres era de 4,8 por 100 mil. Em um grupo de 83 países, o Brasil ocupa a quinta posição. O Rio Grande do Sul tem taxa de 3,8 por 100 mil, entre todos os estados do país, a 24ª posição. Entre as capitais, Porto Alegre também fica em 24º no ranking, com taxa de 4,2 por 100 mil mulheres. Para promover o empoderamento feminino, diferentes iniciativas têm obtido bons resultados. É o caso da ONG Temes, que orienta as vítimas no acesso à justiça. A promotora popular do bairro Restinga, Maria Guanesi, também acredita que ter um emprego pode mudar a história das mulheres em situação de violência. Mulher com formação, conhecimento, empoderamento na geração de renda, ela tem autonomia para decidir sobre a sua vida, se ela quer romper com aquela situação de violência ou não. Mas a parte econômica é fundamental, porque é a forma que ela tem de se libertar daquele agressor que muitas vezes é o que mantém o sustento da família. E o Canal Aberto volta segunda-feira. Você fica agora com o Plano de Jogo. Mais informações no segundo dia, são às 7h15 da noite. Boa tarde. Até. E o Canal Aberto volta segunda-feira. E o Canal Aberto volta segunda-feira.